Bom dia! E quando nós sonhamos é exatamente isso, é um sono que nós queremos acordar e queremos ver a realidade sendo manifestada em nós, mas às vezes é um pouco demorado, é como se tivéssemos tomado remédio para dormir e o sonho demora a acontecer, mas eu quero profetizar na tua vida essa manhã, que os teus sonhos vão se realizar, que você vai despertar desse sonho, e quando você abrir os seus olhos tudo vai se tornar real, porque o Senhor Deus é especialista em transição, transformar sonhos em realidade, e Ele vai fazer muito mais do que você ter pedido a Ele. Hoje é sexta-feira, 20 de outubro de 2017, eu sou a Bispa Virgínia Arruda, e eu trago para você a palavra do dia. Atenção, Feira de Santana, hoje eu vou estar a partir das 19 horas no Ministério Luz do Mundo, Avenida Maria Quitéria, 66, bairro Brasília, telefone para informação, eu vou dar no final. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, diz assim. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no, e chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele está chamando você. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. O que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vemos na história que Jesus, com os seus discípulos, entram em Jericó. Mas a Bíblia não vem relatar nenhum milagre que aconteceu dentro da cidade de Jericó naquele dia. Jesus entrou ali, pregou, certamente alguém foi curado, alguém foi alcançado, mas não é relatado aqui, pelo menos por Marcos. Mas na saída, a saída é o lugar onde nós já perdemos a esperança. A saída da cidade é o lugar onde nós não temos mais expectativa. A saída da cidade é o lugar onde todos já olharam para nós e disseram, desiste. Mas na saída da cidade, Jesus ainda faz milagre. Na saída da cidade, estava Bartimeu assentado à beira do caminho. Jesus vai passando e uma grande multidão acompanhava. Bartimeu era cego. E ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele pergunta, ei, que barulho é esse? Que confusão é essa? Por que tantas pessoas? Alguém diz para ele, é aquele homem, o Jesus de Nazaré que cura. Ele está passando por aqui. Quando Bartimeu escuta isso, ele não mede esforços. Rapidamente, ele encontra uma maneira de chamar a atenção de Jesus. Para você que está me escutando, todas as vezes que você conseguir chamar a atenção de Jesus, atrair a atenção dele para você, tenha certeza que algo diferente vai acontecer. Bartimeu não podia sair correndo, até porque ele não podia ver e não sabia em que direção que Jesus estava. Mas ele podia gritar. E você que está me escutando essa manhã, o que você pode fazer para atrair a atenção de Jesus? Bartimeu, ele não sabia para qual direção ir, mas ele sabia gritar e dizer, tenha misericórdia de mim. Talvez você que esteja me escutando também não saiba qual direção tomar. Não queira sair correndo, perguntando, cadê Jesus? Ele está de que lado? Mas aí mesmo onde você está, você pode chamar a atenção dele através da sua oração, através do seu louvor, através da sua adoração. Bartimeu gritava a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava dizendo em outras palavras que ele era um simples pecador, um sofredor daquela época. Mas ele reconhecia que o poder que estava sobre Jesus era maioral e podia mudar a história dele. E você que me escuta, você também crê que Jesus pode mudar a sua história independente do problema que você esteja vivendo? Bartimeu grita uma, duas vezes, a multidão fica zangada com ele. Alguns homens dizem, pare de gritar, pare de incomodar o mestre, ele não vai escutar você. E quem nunca escutou isso? Pare de orar, pare de fazer campanha, pare de ir à igreja. Jesus não vai atender a você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração, não para. Não para de clamar, não para de orar, não para de ir aos cultos, não para de ler a palavra, sabe por quê? Jesus está lá no meio da multidão, sim. Mas o teu eco, o eco da tua voz vai atrair os ouvidos de Jesus e ele vai chegar até você. Ou melhor, ele vai mandar te chamar até ele. Bartimeu grita pela terceira vez. Eu fico imaginando o eco da voz de Bartimeu atravessando a multidão que tanto falava, chegando aos ouvidos de Jesus. Jesus parou e perguntou, peraí, tem alguém me chamando? Os discípulos, eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus disse, quem me tocou? E Pedro diz, muitos te tocam, Senhor. E Jesus naquele momento perguntou, alguém está me chamando? Jesus, como assim muitos estão te chamando? Jesus diz, não. Eu ouço a voz de alguém que está fora da multidão, mas que tem fé o suficiente e acredita que eu posso mudar a sua vida. Chame-lhe o cego. Por que Jesus não chamou Bartimeu pelo nome? Porque Bartimeu não tinha nome. Bartimeu era conhecido como o cego, o filho de Timeu, que pedia esmolas na beira do caminho e nas portas do templo. Em alguns momentos Jesus vai chamar você pelo seu defeito, mas quando ele realizar o milagre na tua vida, toda a multidão vai saber que o teu nome a partir daquele dia é milagre. As pessoas chegam para Bartimeu e dizem, tem bom ânimo? Ele manda chamar você. Mas Bartimeu já tinha, estava tendo bom ânimo, ele estava ali, fazendo a sua parte, atraindo a atenção de Jesus. Bartimeu agora é convidado a se apresentar ao mestre. Escute, você que está me escutando, você essa manhã está sendo convidado para se apresentar a Jesus. Quando Bartimeu escuta dizer que Jesus está chamando ele, eu tenho certeza que ele nem acreditou naquilo. Mas ele se levanta com dois homens segurando nos seus braços, porque ele era cego, e ele dá assim aquela pensada, poxa vida, cheguei até aqui, agora tenho a oportunidade de me encontrar com aquele que pode mudar a minha vida, mas eu estou todo sujo. Eu carrego sobre os meus ombros a capa que simboliza meu passado, minhas dores, meus traumas, minhas frustrações, ou até para me guardar do frio nas noites de muito vento. Mas agora, já que eu estou indo me encontrar com Jesus, não preciso, não preciso mais dessa capa, vou me livrar dela. Bartimeu tira a sua capa e a lança no chão, sabe? Jesus te convida essa manhã a deixar no chão todo o seu passado, tudo aquilo que te causa dor e sofrimento, e você se apresentar a ele, mas sem levar os pesos que atrapalham você de ser abençoado. Quando Bartimeu coloca aquela capa velha no chão, ele se sente agora capaz de se apresentar a Jesus. Ele agora está andando em direção ao mestre, eu imagino os olhos que não podiam enxergar, admirados, tentando ficar abertos e perguntando aonde está ele. Quando ele chega perto de Jesus, o mestre olha para ele e pergunta, o que você quer que eu te faça? E Jesus essa manhã está perguntando para você, homem, mulher, criança, adolescente que está me ouvindo, o que você quer que eu te faça? Qual o tamanho do seu problema? O que tem impedido você de crescer? Não se preocupe, não é maior do que o meu poder? O que você quer de mim essa manhã? É sexta-feira? A semana já passou? Talvez você queira começar o final de semana de uma maneira diferente? Os homens não podem te dar, mas Jesus pode. Bartimeu olha para ele e diz, mestre, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a ver. imediatamente Jesus ordena que Bartimeu enxergue e ele diz, a tua fé te salvou. Interessante, eu vejo Jesus dizer para Bartimeu, a tua fé te salvou. Eu vejo Jesus dizer para a mulher do fluxo de sangue, a tua fé te salvou. E toda vez que Jesus fala isso, as pessoas são curadas e eu entendo. Quando eu tenho fé, quando você tem fé, ela move o sobrenatural nas nossas vidas. O que é que você precisa hoje? Deus pode mudar completamente a sua história. Talvez a multidão esteja impedindo você de chegar até o mestre, mas chame a atenção dele. Deus ainda não deu a última palavra ao teu favor. Ele se lembra de você. Ele olha para você, inclina os seus ouvidos e escuta a palavra de Deus atentamente. Sabe por quê? Sua história não termina aqui. Tem um novo começo para a sua vida. Tem um novo começo para o seu coração. E Jesus está te dizendo, através da tua fé, eu farei grandes milagres acontecer. Curva a sua cabeça, Deus. Eu apresento cada um dos teus filhos, que assim como o Bartimeu, estão na beira do caminho esperando o milagre. Às vezes o milagre é tão demorado, mas nós confiamos em ti. Mande-nos chamar. Queremos ser apresentados ao Senhor e queremos ouvir da tua boca o que queres que te faça. Realiza o desejo do coração do teu povo essa manhã. Visita essa família, essa mãe, esse pai, essa esposa, esse esposo. Faz um milagre na vida deles. Pois é o que eu te peço e eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor permitir, eu volto na palavra do dia. E pra você que tá em Feira de Santana e quer ir essa noite pra o evento onde eu vou estar, o telefone de contato é 075-981-80-0920. Um abraço.